Salve, salve, farofeiros, bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando os cartões mais raros que eu tenho na minha coleção Cartões telefônicos, certo? Quem não sabe o que é um cartão telefônico, acompanha esse vídeo até o final Que vai saber o que é cartão telefônico, certo? Mas já deixe seu like, já se inscreve no canal e já seja membro do canal com apenas 2 reais Beleza? Bora lá, hein? Ó galera, aqui é minha pasta de cartão telefônico, certo? Aqui eu tenho um monte de cartão telefônico Quem não viu no vídeo anterior eu mostrei cartão pro cartão, certo? Hoje não vai falar de um cartão específico Ó, essa coleção aqui ó Esse aqui é um numeral, um, dois, de um a dez, certo? Mas ele não é somente numeral não Deixa eu tirar minha capinha daqui Ele é o jogo da velha, galera Esse cartão aqui ó, é da época de 2000 Ó Vou mostrar pra vocês aqui o ano dele Ó 2000, foi feito a 500 mil cartão desse Tá vendo aqui ó, 500 mil Ele, se vocês juntar todos, ele monta o jogo da velha Vou mostrar pra vocês aqui ó Esse aqui é a cabeça Esse aqui ó Meu, eu tô na época aqui, na época que eu montar um quebra-cabeça desse aqui Era muito difícil, muito mesmo Eu tenho, no meu cartão eu sei que eu tenho os dois Que é pra troca, venda A maioria tem os dois Ó, o número dois, vamos ver Já tem os dois, tem o número dois Aí aqui atrás, assim, você vê ó Tem o jogo da velha Número um, que é o pistão número um branquinho lá embaixo Ó Um, dois Três, já tem o outro três lá também Três Número quatro Esse cartão aqui ó, quem é da época de cartão telefone Comenta aí ó, tem o número quatro Pô, eu sou da época, já tive essa coleção Nunca tive Queria ter Comenta aí, não Ó, eu lembro que na época o número cinco Foi muito difícil de achar Muito difícil Chega o número cinco, ó Ele tá bem velho Ó, não tá novo ó Bem desgastado Ó, eu consegui achar esse número cinco E foi difícil Não lembro com quem Vou tomar aqui ó Cinco Número seis Atrás desse aqui tem outra coleção Que eu também já mostrei É a coleção da Nestlé Ó, o número seis tem o dois Três Número sete E aqui vai sobrando alguns ainda Também não Quem quiser trocar Comprar Também O número oito tem o dois Também ó Oito Três 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 Oito Número nove Eu tenho dois Também Viu É assim que montou O da velha Não tá errado O da velha Né galera É assim É um É assim ó Que monta Não é assim Que montou O da velha Vai montou Errado Um Dois Três Quatro Montei errado Ó Cinco Seis Tá achando estranho No final aqui Tá dando errado Sete Aí oito Nove Agora sim Ó Agora tá certo E o dez Deixa eu ver Aqui Eu tô com a mão Só que eu tô gravando Ó Dez Não tem o final E ainda sobrou aqui ó Fui montado A coleção dessa Faltou só Um Dois Três Quatro Faltou Cinco E o sete Meu Na época Isso aqui pra montar Era muito 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 Difícil Muito Meu Quem tem Acho que nem vende mais Isso aqui ó Quem tem Comenta aí Quem coleciona Comenta aí também Aí aqui ó Tem outros cartões Aqui Tem a Nestlé Na época era Vinte cartões Aí Faltou dois Só posso Coletar a coleção Tem um monte Tem países Tem isso aqui ó Quem quiser ver Essa coleção completa É essa aqui ó Só vendo no vídeo anterior aí Que eu gravei De coleção Com coleção Tem uns dólar Certo Tem uma coleção Que eu não troco Por nada É essa aqui ó Ó Tem a bandeira do Brasil Ó Treino Completa Tem daí Tom Senna Galera Ó Tom Senna Vem Essa aí Estou sendo aqui É caríssima Caríssima E é isso aí galera Quem gostou Deixe seu like Comenta Compartilha esse vídeo Com algum amigo seu Vou guardar aqui ó Comenta Compartilha com um amigo seu Fala Minha ó Essa coleção lá Marca seu pai Que certeza que seu pai Deve saber Seu pai e sua mãe O que é o cartão telefônico Quem é antes de 2000 Não vai saber O que é o cartão telefônico Fica aqui Esse cartão aqui De 2000 Tipo É do ano 2000 Pra frente Então Quem é da época de 2005 Essas criançadas aí Não sabem o que é o cartão telefônico Meu E pra fazer ligação Quando nós ia ligar Pra celular Isso aqui era Tipo Um cartão de 15 unidades 20 unidades E é rapidão Tipo Eu ligava E puxava o cartão Às vezes Por segurar o hashtag Jogo da velha né Hoje é hashtag né Você não fala Jogo da velha Eu segurava eles Que falavam Que ficava mais tempo Na ligação Não sei se é verdade Até hoje não tem 1, 2, 3, 4 Ó o 5 O 5 foi relíquia 5 aqui Eu tenho que guardar 7 chaves 5 6 eu tenho bastante 6 E quem quiser trocar Comprar Quem quiser vir Entre em contato Que eu Que eu mostro Tem lugar que faz exposição De cartão telefônico Você deixa o cartão lá Na exposição E o Pessoal paga pra vir né Quem quiser Que é algum lugar Que tem exposição Que quiser me chamar Então entra em contato É isso aí ó 10 Isso aqui é uma das pastas E aí tem aqui ó Tem de filme Filme Isso aqui é o filme Quarteto Fantástico Tem aqui ó O robô Meu tem muito filme O Filho dos Anéis Aqui ó Olha a coleção O Filho dos Anéis Não assistiu o comentário Meu O Filho dos Anéis Era bom Bom ainda é Tem um moço Olha isso aqui ó Tem muito cartão telefônico Olha isso aqui é engraçado Vou fazer uma coisa pra vocês Isso aqui ó Isso aqui é o que é O que é Tá vendo aqui ó Tem várias perguntas ó O que tem dois pés Redondos E faz rastros Compridos O que é o que é galera ó Responde aí Comenta aí quem sabe Vou fazer um vídeo Só falando o que é O que é Quero vocês respondendo Vai ser legal esse vídeo Aqui é o futebol Já botei já Certo Então é isso aí galera Quem gostou do vídeo Deixa o seu like Comenta Compartilha pra geral E é nóis Até o próximo vídeo Fui